RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos tentar provar que o triângulo DCA é congruente ao triângulo BAC. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente provar isso sozinho. Ok, vamos olhar para essa imagem aqui e ver o que conseguimos descobrir. A primeira coisa que eu vejo aqui é que esse segmento DC é paralelo a esse segmento AB. E isso fica claro por essas flechinhas que estão aqui no desenho. E, por causa disso, esse segmento AC aqui é como se fosse uma transversal desses dois segmentos paralelos. E, além disso, sabemos que ângulos alternos e internos são congruentes. Por isso, esse ângulo aqui é congruente, ele é igual a esse outro ângulo aqui. Uma outra coisa que eu consigo observar na imagem é que tanto esse triângulo DCA quanto esse triângulo BAC, eles compartilham desse mesmo lado aqui. Eles têm um lado comum por reflexividade. Então, nós já temos um ângulo e um lado igual. Mas será que conseguimos descobrir mais alguma coisa olhando para essa imagem? Por suposição, já que não está na imagem, você pode, talvez, dizer que esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui. E, com isso, talvez nós conseguimos achar até outros ângulos e provar a congruência. Mas, como isso não foi dado, nós não podemos supor nada. Nós não podemos supor algo só porque parece na imagem. E, portanto, com as informações fornecidas nessa imagem, nós não conseguimos provar a congruência. Agora, deixa eu colocar mais algumas informações aqui e vamos ver se conseguimos provar a congruência desses dois triângulos. Vamos dizer que esse ângulo aqui seja de 31 graus e esse outro aqui também seja de 31 graus. Será que agora você pode provar que o triângulo DCA é congruente ao triângulo BAC? Vamos ver. Vamos tentar olhar a imagem aqui e ver o que descobrimos. Como sabemos, AC pertence aos dois triângulos. Portanto, eles têm um lado em comum. Deixa eu colocar isso aqui, então. Nós temos que AC é congruente a AC por reflexividade. E nós já vimos que o segmento AB é paralelo ao segmento DC e que AC pode ser visto como uma transversal. Com isso, o ângulo CAB é congruente a esse outro ângulo aqui, que é o ângulo ACD. Portanto, eu posso colocar aqui que o ângulo CAB é congruente ao ângulo ACD. Isso porque eles são alternos internos. Isso por causa das duas paralelas e essa reta transversal aqui. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo. E agora, nós temos dois ângulos e um lado e dois ângulos e um lado que são congruentes. Portanto, pelo critério ângulo-ângulo-lado, nós podemos dizer que esses dois triângulos são congruentes. Com isso, eu posso escrever aqui que o triângulo DCA é congruente ao triângulo BAC pelo critério ângulo-ângulo-lado. E claro, esses critérios nós falamos em vídeos anteriores. Claro, eu posso até colocar isso aqui em duas colunas, sendo que na primeira coluna nós colocamos a declaração e na segunda o raciocínio. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender um pouco mais a respeito de congruência de triângulos. Até a próxima, pessoal! Tchau!